Música O que o seu ortodontista fez você usar 3 aparelhos ao mesmo tempo? E como que você achou que isso tá certo? Tô brincando, tá certo, eu vou explicar Esse é um tratamento que a gente faz pra quem tem mordida cruzada e mordida aberta ao mesmo tempo Aqui a gente vê que ela tá usando o aparelho fixo, aquele que é colado nos dentes com brect O aparelho Hirax, aquele que fica no céu da boca E o aparelho grade palatina, que é aquele que vai segurar a língua pra não tocar no dente Cada um deles vão trabalhar juntos pra resolver o problema dela Hirax, que é o aparelho no céu da boca, vai alargar a boca superior pra resolver a mordida cruzada O aparelho fixo vai deixar os dentes todos alinhados, retos E a grade palatina pra não deixar a língua tocar nos dentes e bagunçar tudo de novo